Música Fala meus amigos mitológicos de Uplayer na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do Rexbox One E atenção meus amigos mitos, ontem nós tivemos a conferência da Microsoft Day 3, foi aquela conferência bem mais ou menos né A gente aqui fez até o resumo dessa conferência caso você não tenha conferido ela na íntegra ou caso você queira saber a opinião do canal Mas pelo menos nós tivemos aí jogos bacanas acrescentados no Xbox Game Pass, muitos jogos acrescentados E também, olha só, tem um bug sensacional meu amigo mito, eu não sei se é um bug ou então a Microsoft está fazendo isso para disseminar o Xbox Game Pass Ultimate É meu amigo mito, você aí estava querendo assinar o Xbox Game Pass Ultimate por um preço que cabe no seu bolso, chegou o seu momento Aliás, não perde tempo meu amigo mito, porque é o seguinte, se você atualizar o seu plano de assinatura para o Xbox Game Pass Ultimate por um real E você estiver assinando a sua Xbox Live Gold por um ano ou dois anos ou três anos que seja Você vai ganhar todo esse período de Xbox Game Pass Ultimate É isso aí mesmo, está assinando o Xbox Live Gold por um ano Se você atualizar para o Ultimate por um real, você ganha todo esse período de Xbox Game Pass Ultimate Se você estiver por dois anos assinando o Xbox Live Gold ou então por três anos, você também vai ganhar por apenas um real todo esse período Os três anos que você está assinando o seu Xbox Live Gold com o Xbox Game Pass Ultimate Claro que três anos exige um investimento mais alto do Xbox Live Gold, vai ficar um pouquinho mais caro Mas daí você vai ter durante esses três anos por apenas um real o Xbox Game Pass Ultimate E o mais interessante de tudo isso, a gente não sabe se isso faz parte dos planos da Microsoft para essa promoção Ou se é um bug, você não precisa ser um assinante do Xbox Game Pass Olha que maravilha meu amigo mito Então aproveita esse bug ou então essa promoção que a gente não sabe ainda o que a Microsoft quer com isso E atualiza sua assinatura para o Xbox Game Pass Ultimate por apenas um real Eu espero que você tenha curtido meu amigo mito Deixe o seu like aqui, inscreva-se no canal e também clica no sininho para você receber as notificações Aliás, está fim de game barato Então acessa logo meu amigo mito O link que está aqui na descrição da MMO Cyber Force Games A loja é referência em jogos digitais Não perde tempo, se você utilizar o cupom mais Xbox Você ganha 5 reais de desconto na compra de jogos acima de 40 reais Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido Fique em paz, felicidade sempre, falou!